Uma palavra, eu quero ouvir o relatório, tô brincando, não sei, não sei o relatório. Doutor Luan. Boa noite, senhores, boa noite. Eu dispenso, eu dispenso a sustentação. Muito bem. Doutor, eu jurasse, se fosse ouvir o relatório, eu ia ouvir o seu relatório, porque eu me valendo o relatório de vossa excelência, tá certo? Que tá muito bem feito, diga-se de passagem. Bem, agora, senhor presidente, eu indago ao eminente advogado, se ele tem interesse em manter a sustentação oral, dando-se que o voto está em total sintonia com os interesses do seu constituinte. Ou seja, eu estou conhecendo, mas negando provimento ao recurso para manter e integrar a sentença de primeiro grau que deferiu o requerimento que registra da turma no recorrido, inclusive nos termos do parecer ministerial. Doutor Luan, até já adiantou, diz que dispensa a sustentação, né, doutor Luan? Isso, ele já adiantou. Ah, eu não tinha ouvido isso. Então, senhor presidente, o voto é nesse sentido, como acabo de te afirmar. Doutor Juraci, aí, confirma? De acordo, de acordo. Doutor Bruno não fez o relatório, mas eu vou concordar. Então, pronto. Então, eu mostro com o voto do relator. Aliás, alguma divergência dos pais. De acordo, presidente. De acordo com o voto do relator, desprovido recursos para manter a sentença...